O prefeito de São Bento, Dino Penha, realizou uma vistoria em conjunto com o governador Carlos Brandão na obra da estrada de Maria Rita. Esse projeto que finalmente está saindo do papel durante nossa gestão após muitos anos, beneficiará diversos municípios. Estamos aqui olhando as obras da nossa tão sonhada Maria Rita. Em breve essa obra está chegando em São Bento. Durante a visita, Dino Penha, Brandão e outros líderes políticos puderam constatar que as obras estão em progresso. O governador Carlos Brandão reforçou o compromisso com o prefeito Dino Penha em investir em obras e infraestrutura que tragam benefícios à população. Não tenho dúvida que isso aqui vai mudar a realidade da Baixada. Além disso, nós vamos reduzir em 45 quilômetros da Baixada para o conjunto, vai ficar mais perto. Tudo isso vai melhorar, eu estou muito feliz porque a gente está realizando esse sonho de muitos anos. O prefeito é um grande parceiro, nós somos governadores municipalistas e o prefeito aqui a gente tem feito várias parcerias. Dino Penha, Brandão e outros líderes políticos. E aí Dino Penha, Brandão e outros líderes. Obrigado.